Música Olá, boa noite. Angola, boa noite. Hoje, o seu girassol jornal acontece excepcionalmente mais cedo por causa da transmissão do jogo de estreia da seleção angolana de handball no Campeonato do Mundo, às 20h30, diante da França, mas nós vamos informá-lo. Exatamente, começamos com as cirurgias ao lábio leporino e à fenda do palato que chegaram ao Hospital Geral do Moxico. O Hospital Geral do Moxico vai promover uma campanha de cirurgia de lábio leporino e fenda palatina de 8 a 15 de dezembro próximo, em alusão ao Natal. A campanha prevê operar 30 crianças com idades compreendidas de 5 a 17 anos, mas neste momento apenas 15 crianças estão cadastradas e a referida campanha será assegurada por quatro médicos cirurgião. E já estão reservadas duas salas onde ocorrerá os trabalhos dos profissionais de saúde. Durante a nossa intervenção nesta unidade sanitária, nos deparamos com esta jovem, que testemunha como é feito a cirurgia do lábio leporino. E diz que é tão simples e parabeniza a classe médica pelo profissionalismo. Eu digo que não é um processo tão difícil conforme as suas pensam, sobretudo, eu sei o quão é tão difícil, tanto para os encarregados como as suas portadoras de lábios leporinos e fenda palatina. Portanto, só para referir que eu já passei em duas cirurgias de fenda palatina e lábios leporino. A primeira cirurgia foi feita cá, depois o processo terminou no Maria Pia. Então, de um tempo para cá, já vem melhorando bastante aquilo que é o meu bem-estar, saúde. Então, só para dizer que é muito importante, porque a cirurgia do lábio leporino e fenda palatina vem, de certa forma, ajudar no bom funcionamento da fala. Porque a fenda palatina influencia muito, de forma negativa, na fala, sobretudo na formação das palavras. Mãe da pequena Xestruti procurou vários caminhos para desenvolver a alegria e o sorriso da sua filha, mas sem sucesso. Mas agora mostra-se satisfeita com o surgimento desta campanha. Infelizmente, já andei muito, até já fui no Congo. Ela foi pra ela duas vezes para fazer o esforço da minha bebê. E o sonho dela de ser bonita, como ela diz. Agora, minhas queridas mães, se vocês têm umas filhas como ela, como a minha bebê que está aqui comigo, não tenham medo, tenham coragem, venham, porque é grátis e vai ajudar. E o diretor do Hospital Geral do Moxico fala dos preparativos para o arranque da atividade. Estamos quase em 70% daquilo que são as nossas preparações. Já temos o material cirúrgico conosco aqui no hospital. Temos os médicos que pretendemos adicionar. Estamos a falar médicos especialistas em maxilofacial. Mais três médicos que irão juntar-se aos médicos aqui do Hospital Geral e outros técnicos. Mais de 30 crianças vão beneficiar da campanha cirúrgica de lábio leporino e fenda palatina promovida pelo Hospital Geral do Moxico, em dezembro próximo. Tem ainda outras informações para apresentar-lhe. Cirurgias gratuitas ao lábio leporino e fenda do palato chegam ao Moxico. Nas valas do Balomuca e na do Senado da Câmara têm sido encontrados vários fetos mortos. A população está preocupada. Expectativa alta em torno da visita de 24 horas do Presidente da República aos Estados Unidos da América. Bens de primeira necessidade, angariados pelo Banco Alimentar e uma construtora, já começam a chegar aos lares de acolhimento. Prémio Nacional de Jornalismo, a gala de entrega, acontece esta noite em Luanda. Campeonato do Mundo de Handball, Angola estreia hoje diante da França. Quinta-feira, 30 de novembro, o Giraçol Jornal começa agora. Para a família trata-se de um aperto. Jornalismo diferenciado. E ainda na sede da criminalidade. É o caso que marcou a semana. É tiros quadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica, terão financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Tem caminho ao Mendoza. Registar carência do produto. A maioria desses casos... Temos a solução. Temos a solução. Pede girassol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de um milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a academia militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional, uma investigação urgente. Começámos com o futebol. Gira só o jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. Moradores dos bairros Balumuca e Senado da Câmara, em Luanda, dizem-se preocupados com os constantes aparecimentos de fetos mortos que são deitados para as valas de drenagem existentes na zona. A nossa equipa de reportagem passou por alguns destes pontos e traz o essencial da informação. As valas de drenagem dos distritos urbanos da Manhanga e Golf têm estado a deixar preocupada a população, sobretudo nesta época de chuva. Na rua, Senado da Câmara, na vala de macrodrenagem junto à tourada, segundo a população, muitas pessoas caem no canal de escoamento das águas pela falta de iluminação pública no bairro. Às vezes caem crianças, os mais velhos também que estão a passarem, a iluminação não favorece, também caem. E é complicado para nós, principalmente mesmo as crianças, muita preocupação. Então nós queremos que isso tenha que acabar, porque se não acabar é prejudicial. A vala, quando está mesmo suja, o governo mesmo apoia. Manda mesmo achar a rua, achar a rua, entra limpa, e depois encontra mesmo vários corpos, até marginais mesmo também que guardam a arma dentro da vala. Já na vala de drenagem do Balumuca, entre a ponte do rio Cabamba, que liga o Golf 1 e o distrito urbano da Manhanga, as crianças inocentes dos perigos transformam o local num espaço de diversão. É preciso uma intervenção do governo provincial, juntamente com a administração municipal, entre o distrito urbano da Manhanga e do Clamba, que acha que possamos ter uma segurança de vida. Conforme os senhores vejam, a vala está totalmente ravinada. E as crianças ainda, a tendência é brincar ali. Então, temos que prevenir para o perigo ser diminuído, de forma que nós não perdemos os irmãos menores ou os filhos. De salientar que o trabalho de limpeza nas valas de drenagem, linhas de águas pluviais, sarjetas, coletores e a remoção dos resíduos sólidos nestes recintos para mitigar os problemas durante o período das chuvas, foi recentemente intensificada pela Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda. Mais de 13.500 quilos de alimentos diversos foram gariados nas províncias da Huila, Binguela e Luanda. A iniciativa é do Banco Alimentar e da construtora Omatapalo, que começaram a fazer as entregas hoje em Luanda. Cerca de 14 toneladas de bens de primeira necessidade foram recolhidas e entregues aos centros de acolhimentos existentes em Luanda. Parceiro do Lar Mamamoschima há mais de 12 anos, o Banco Alimentar contra a Fome de Angola tem como objetivo principal ajudar a melhorar as condições sociais do centro. O presidente do Banco Alimentar está preocupado com o elevado índice de insegurança alimentar existente no país. Os produtos, maioritariamente este ano, é o esparguete, o arroz, muito pouco leite. Fiquei hoje surpreso porque não consigo dar 10 litros de leite a cada instituição. São 25, significa que não recebi 250 litros de leite, quando nos outros anos recebia 600, 700 litros de leite. Leite em pó é a mesma coisa, isso vai ser um problema grave para mim porque eu tenho uma instituição que é o Centro Social Boa Nova de crianças subnutridas, bebês, e a eles o leite em pó era essencial. Moradora do centro há mais de 15 anos, Avelina agradece o esforço do banco, principalmente pelo facto de receber leite. Já há muito tempo que nós não temos o leite, graças a Deus hoje deram-nos esta oportunidade de ter o leite mais uma vez. E olho as crianças porque eu sei que elas são minhas irmãs e eu vejo muita alegria nos seus rostos. A responsável do centro afirmou que esta iniciativa é de louvar porque tem passado diversas dificuldades. É uma alegria inexplicável, o banco alimentar é nosso parceiro já há 12 anos e é um parceiro muito fiel, então não é novidade para nós recebermos esses bens. É uma alegria que nós temos neste momento e esperamos que continue assim. O Centro de Acolhimento Mamá Muxima acolhe atualmente 115 crianças, dentre elas 86 são internas. A maioria das crianças que vivem na instituição são órfãos, menores abandonadas, acusadas de feitiçaria e provenientes de famílias carenciadas. A Gala de Entrega dos Prémios Nacional de Jornalismo acontece hoje. Vários vencedores já foram anunciados na semana passada. E o Francisco Soares assiste a Gala e tem todos os detalhes do evento. Francisco Soares, boa noite. Boa noite. Eu sou o Garcia e toda a audiência que nos acompanha a esta hora no Girasol Jornal. É verdade, nós estamos aqui. Os ganadoradores já entregaram os prémios e os que receberam os prémios também já estão postos a celebrar o vencedor. Também um dos vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo na categoria de televisão, Guche dos Santos, também já está aqui para falar sobre o seu percurso de forma resumida com quem vamos conversar agora. Boa noite, Guche dos Santos. Na categoria de televisão para o Prémio Nacional de Jornalismo de 2024, penso que, sem perguntar como se sente, o sentimento é bom, mas o percurso já vem e dá muito tempo. O percurso é longo. É verdade que eu trabalho com as câmaras ou nas televisões quase há 45 anos. É muito tempo. Dão-me calos para poder caminhar. Precisamente é que dizer que esse prémio é bem-vindo, mas é um prémio de todos nós, porque, na verdade, eu estou a produzir coisas culturais para dizer o que é que o meu povo é, qual é a minha cultura. Entretanto, é muito bom quando a gente chega a esse momento de receber um prémio e de reconhecerem o teu trabalho, porque, afinal, aquilo que a gente faz não é para nós. É para a própria sociedade em si mostrar aquilo que nós somos culturalmente, aquilo que o nosso povo é. É, é de bom. Estou satisfeito. E pode-nos falar um pouco sobre o trabalho na qual concorreu para este prémio. Vimos aí, na exibição do vídeo, o que parece que tem a ver com a história do Reino do Congo, do Ndongo. Não. Claro que o Reino do Congo, porque eu falo sobre Banza Congo, que foi reconhecido na Unesco. Entretanto, tem uma história por detrás disso tudo. Não chegou e reconheceram. Então, falei sobre o Renato, sobre o Reino do Congo, falei até onde vai o Reino do Congo. Foi um trabalho de pesquisa, muito grande, e que... foi este documentário. Foi um trabalho longo. Fiquei em Banza Congo, fui em Banza Congo muitas vezes. Os nossos parabéns e que venham mais prémios. Aqui as palavras de Angus e dos Santos, que venceu na categoria de televisão com a primeira classificação neste Prémio Nacional de Jornalismo 2023. Claramente, outros também foram galardoados com outros prémios. Falamos de Joaquim Aguiar, na primeira posição da categoria de imprensa, Rádio Pelicano Batista e também Fotojornalismo, Joaquim Armando. Numas breves palavras, também temos aqui um dos vencedores, que é vencedor no Fotojornalismo, Joaquim Armando. Assim, em breves palavras, como é que se sente depois de vencer na categoria de Fotojornalismo? Eu me sinto orgulhoso, me sinto agradecido, né, por este prémio que me foi dado. Na verdade, não foi fácil nos 11 concorrentes na categoria de Fotojornalismo que me foi retirado em primeiro lugar. Na verdade, não foi fácil e eu devo dedicar este prémio aos colegas, ao Conselho da Administração, em particular à minha mãe, em feliz memória, lá no dia 5 de outubro, e a todo o coletivo de trabalhadores da edição de novembro e ao governo do Ambo também e aos meus colegas também, do provincial da edição de novembro. Muito obrigado a todos, estaremos juntos e vamos continuar a trabalhar. E deixar aqui uma nota, eu lembro-me, na publicação do prémio Sadek, o ministro notou a ausência da categoria de Fotojornalismo e nós vamos trabalhar para isso, para que as próximas edições vamos marcar presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui as palavras de Joaquim Armando, o vencedor na categoria de Fotojornalismo. Aqui o rescaldo daquilo que foi a edição 2023 do Prémio Nacional de Jornalismo, esta gala que conta com várias individualidades da comunicação social, também alguns líderes governamentais e outros convidados que contam aqui a sua presença para prestigiarem também esta premiação da categoria, de várias categorias, no que tem a ver com o jornalismo nacional. Estes foram os rescaldos desta atividade com imagens de Miguel Cristóvão, Francisco Soares. Boa noite. Boa noite, Francisco. E aos colegas vencedores, parabéns, que a classe cada vez mais seja valorizada e protegida. Os desafios do Serviço de Transporte Urbano de Passagérios esteve hoje em discussão no encontro que juntou vários operadores ferroviários e rodoviários de Luanda, Benguela, Willa e Uambo. As atenções estiveram viradas à capacitação dos técnicos para melhor prestação dos serviços. Com o crescimento da população, a mobilidade nas cidades do país torna-se cada vez mais difícil. Um problema observado com a baixa oferta de transportes públicos e as enchentes nas paragens de táxis e autocarros das principais cidades. As operadoras apontam os fatores que influenciam para a fraca oferta. Se nós tivermos que pensar numa linha exclusiva, automaticamente vamos aumentar a velocidade comercial e aumentando a velocidade comercial será bom para a empresa, obviamente, porque os autocarros terão maior rentabilidade e terão uma mobilidade maior. Estaremos a transportar mais pessoas. Hoje nós estamos operando com 463 autocarros quando a necessidade é de algo em torno de 2 mil autocarros para a província de Luanda. Então, o que eu diria resumidamente, o que é que se precisa? Ter um modelo de remuneração que privilegie todos os custos inerentes à função e que os operadores com essa nova remuneração voltem a reinvestir no sistema e que tenham uma frota condizente com as necessidades do povo em nível de conforto, em nível de regularidade, pontualidade, enfim, em todos os parâmetros operacionais. Entretanto, o Ministério dos Transportes assinou um acordo de cooperação com a Agência Francesa de Desenvolvimento com vista a encontrar soluções para melhorar a mobilidade no país. Para a diretora da referida agência, é preciso modernizar o sistema público e ligá-lo ao setor privado e, com isso, proporcionar melhor mobilidade para a população. A regulação, a coordenação entre esses atores e a possibilidade de oferecer uma mobilidade de melhor qualidade, mais segura, mais afordável para a população que depende do transporte público. Os meios não são suficientes e os modos que temos também ainda não são suficientes, mas precisamos capacitar os técnicos para melhor lidarem com o tema do planeamento, com o tema da operação, com o tema do controle de quem faz essa operação. Jorge Beng avançou por outra que a atividade de transporte hoje é licenciada pelos governos provinciais. É um passo grande no âmbito da reforma do Estado que temos vindo a fazer e, por isso, é que temos agora nos municípios a figura dos diretores municipais dos transportes e mobilidade urbana que é uma figura nova. Aí também há necessidade de termos que termos tido esta preocupação de capacitar e, em alguns casos, mesmo formar esses diretores para melhor lidarem com problemas. O workshop sobre os desafios da mobilidade teve como objetivo reunir os principais atores institucionais do transporte a fim de se encontrar soluções para a eficiência e a qualidade do serviço prestado. A comuna de Bom Jesus em Colibenco poderá ganhar nos próximos tempos mercados de produtos agrícolas. A intenção foi manifestada pela administradora local Isabel dos Santos depois da inauguração de uma nova fábrica da empresa de águas de Bom Jesus. A fábrica de águas Bom Jesus elevou a sua capacidade de produção de 2.200 para 16.000 garrafas por dia. Esse feito registra-se em virtude da inauguração esta quinta-feira da quarta linha de enchimento totalmente automatizada, o que, segundo explicações do seu administrador executivo, não haverá margem para a contaminação do líquido. A garrafa, como vocês também tiveram a oportunidade de acompanhar, já é capsulada. Portanto, não há hipótese de haver qualquer contaminação, seja do ar, seja provocada por erro humano, seja o que for. e, portanto, em termos de qualidade, é seguro. Aqui, isto é um salto tecnológico em termos de produtividade e rentabilidade. Neste momento, a capacidade é de 16.000 garrafas hora, quando a anterior a nave era de 2.100, 2.200, conforme o formato era de 330 ou 500 mililitros. A intervenção humana nesta nova linha é quase nula pelo que as pessoas contratadas beneficiam de formação no exterior do país para o perfeito manuseio das máquinas. Nós, neste momento, já estamos a contratar mais pessoas com licenciatura ou estudo médio em vez de trabalhadores e diferenciados, como vocês veem. Já temos muita tecnologia, formamos as pessoas, enviamos algumas pessoas a Portugal e a Itália, onde estão os nossos fornecedores de tecnologia. Eles também vieram cá para as montagens e para as afinações e formaram o nosso pessoal. Temos tido sempre a preocupação de procurar empregar pessoal local da Comuna de Bom Jesus e penso que esta preocupação e este empenho de Águas de Bom Jesus também favorece a melhoria da vida das famílias aqui na comunidade. O corte da fita coube à administradora de Icolio e Bengo, Isabel Nicolau dos Santos, que destacou o impacto da fábrica na vida social dos munícipes. Isabel Nicolau anunciou também a execução de trabalhos para a criação de um mercado de produtos agrícolas em Icolio e Bengo. Os ganhos são elevadíssimos, tendo em conta que irá aumentar, irá diminuir o número de jovens de munícipes sem emprego. Pretendemos também fazer um mercado de produtos agrícolas entre Viana e Icolio e Bengo. Estamos à procura de um espaço para alocar esse mercado a fim de levarmos o pessoal dos outros municípios a não chegar em só a Viana, chegar em Icolio e Bengo que é um dos maiores municípios que está a competir com o Cacoaco na produção de produtos agrícolas. Localizada na comuna de Bom Jesus, na margem do rio Kwanza, a fábrica existe desde 2002 com três linhas de enchimento que funcionava de forma manual enchendo garrafas de plástico de 5 litros, 33 e 50 centilitros respectivamente. Estamos de volta à informação e à grande expectativa em torno do encontro que o presidente João Lourenço vai manter com o presidente Joe Biden na Casa Branca. Vários temas de interesse se levantam com um particular destaque ao Corredor do Lubito para o qual os entendidos acreditam que os dois estadistas vão dedicar especial atenção. O envolvimento dos Estados Unidos no Corredor do Lubito é um dos assuntos na agenda do encontro entre o presidente João Lourenço e o presidente Joe Biden, uma infraestrutura que conta com a participação de um consórcio de três empresas europeias com financiamento dos Estados Unidos da América e que vai impulsionar as transações comerciais na região austral do continente africano. Para este economista, o encontro entre os dois estadistas é um reconhecimento da administração Biden aos esforços do governo angolano para o desenvolvimento da região. Nós, enquanto académicos, reconhecemos que pode naturalmente dar aqui um ponto de partida caso Angola massifique a oportunidade que está a ter. Se nós quisermos fazer uma análise mais apurada, vamos perceber que o investimento que os Estados Unidos fez por via da empresa que estará a construir a linha do corredor do Lubito poderá naturalmente trazer consigo um fomento econômico muito grande. Estou a olhar, por exemplo, nos dois países Congo e Zâmbia. Estou a olhar que Angola vai servir como a linha principal para escoamento de produtos. Para o secretário de Estado para os transportes terrestres, o corredor do Lubito é uma oportunidade que os empresários não devem deixar passar. É um corredor que deve ser aproveitado para os empresários e sobretudo os produtores realizarem suas atividades. Estamos a falar na vertente de agroindústria e não só. Tantos desafios existem, nós vamos ter e temos tido abordagens específicas sobre o corredor do Lubito numa perspectiva de promover investidores nacionais abraçarem aquela zona. Os produtores terão também à disposição uma plataforma que vai permitir o escoamento dos produtos para o continente europeu. Vamos nos próximos tempos lançar um projeto que é a construção da plataforma da Caala, um município da província do Ambo, exatamente para promover não só a produção naquela zona, mas também a própria compra. este é um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com um consórcio de empresas holandesas cuja vocação será exclusivamente comprar frutas e hortícolas produzidas ao longo daquela zona do corredor do Lubito com incidência da província do Ambo e do Bié para serem exportados para a Holanda. A qualquer momento o presidente João Lourenço vai ser recebido na Casa Branca. Nós seguimos por cá. Após várias análises na generalidade e especialidade, o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2024 vai à votação final global no dia 12 de dezembro no Parlamento. A informação foi confirmada pelo primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional Manuel Lopes Dembo no final da conferência de líderes parlamentares. Os deputados da Assembleia Nacional voltaram a discutir nesta quarta-feira em reunião conjunta a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2024. Na sessão, uma vez mais, a deputada da Unita Mihaela Webba questionou o Executivo sobre o plano de endividamento. Levantar mais uma vez a questão da proposta do plano de endividamento. Nós, enquanto deputados, enquanto representantes, do povo, temos de ter informação privilegiada. E essa informação privilegiada primeiro tem de entrar no Parlamento e depois é que tem de ser pública. Já o deputado do MPLA, Virgílio Tiova, falou sobre a participação do cidadão na elaboração do OGE do próximo ano. No número 2 faz-se referência aos orçamentos participativos de modo expresso. E este número 2 remete para o número 1. O número 1 não faz referência a esse orçamento participativo de forma expresso. Fala da participação dos cidadãos, sim, de uma forma muito genérica. E eu preferia que, na segunda linha, número 1, depois de participação dos cidadãos, incluíssemos aí na gestão pública. E a ministra das Finanças, Vera Davos de Sousa, prontamente respondeu ao questionamento dos parlamentares. Relativamente ao relatório de fundamentação, aproveitamos referir que os dados da dívida que são solicitados a incluir constam no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado. De modo que estão lá com devido detalhe, também é uma peça que faz parte do pacote. foi submetido à consideração dos seus deputados. Refira-se que a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2024 vai à votação final global no próximo dia 12 de dezembro, segundo deliberação da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. O ensino superior tem novos desafios que passam pela revisão das suas políticas, reestruturação das unidades de ensino e investigação, assim como a inserção de novos quadros. A informação foi hoje avançada durante a abertura oficial da 8ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que decorreu em Luanda e que foi presidida pela Vice-Presidente da República. Em 2024, o Governo Angolano vai reforçar as instituições de ensino superior e as de investigação científica com a admissão de mais quadros. A informação foi tornada pública pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que falava à margem da abertura da 8ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2024, as instituições de ensino superior e o Centro Nacional de Investigação Científica irão dispor de mais docentes e investigadores científicos com a admissão de 923 quadros para estas carreiras especiais, através do concurso público de ingresso a ser aberto brevemente. A Vice-Presidente da República disse ainda que está em curso a concepção dos projetos executivos do Hospital Universitário da Universidade Agostinho Neto e de uma nova fase da Universidade do Namibe para que as respectivas obras possam arrancar nos próximos tempos. No conjunto destas obras, o Real se recai para o Centro Nacional de Investigação Científica, vulgo CNIC, que está a ser completamente reabilitado, esperando-se a sua reinauguração para 2024. brevemente e ainda este ano será realizada a inauguração do Centro de Ciência de Luanda, uma infraestrutura que permitirá, sem dúvida, reforçar o ecossistema de ciência e tecnologia. A Conferência Nacional deu também lugar a reflexões à volta da revisão das políticas do ensino superior, ciência e tecnologia. Uma delas é, por exemplo, a revitalização do ensino técnico profissional, a adequação da oferta formativa das instituições de ensino dos diversos níveis à necessidade de capacitar para a diversificação econômica. Neste momento, nós temos em curso um projeto com apoio do Reino dos Países Baixos para a criação de um currículo sobre empreendedorismo nas instituições de ensino superior. A oitava Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em simultâneo com a terceira Feira de Ciência, Inovação e Empreendedorismo de Base Tecnológico. Para aqui estão várias instituições de ensino superior das mais diversas províncias do nosso país, com estudantes que trazem projetos inovadores. Demonstra que a nossa juventude está a trabalhar, está a estudar e está a criar soluções para os nossos problemas sociais. Para qualquer nação a investigação científica traz desenvolvimento. Penso eu que se nós abraçarmos esta área do saber que é da investigação científica nós vamos poder trazer novos conhecimentos. Ambas atividades encerram amanhã, dia também reservado, a premiação dos vencedores da terceira edição da Feira de Invenções. Os ministros da Juventude e Desporto da CPLP reuniram-se hoje em Luanda para abordar questões relativa à comunidade. Entre os assuntos destacam-se a ratificação de atos e a extinção do mandato da Presidência e do Parlamento Juvenil da CPLP, plano de ação da Comissão de Desporto até 2026 e as políticas da Juventude e Desportos. Luanda acolheu nesta quinta-feira a 14ª Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa numa altura que Angola por intermédio da ministra Palmira Leitão Barbosa assumiu a presidência rotativa do referido evento. Para este encontro o país apresentou como proposta da Agenda para o Plano de Ação o Projeto de Desenvolvimento do Desporto Escolar e Comunitário bem como em 2024 organizar em Angola uma conferência multidisciplinar envolvendo os setores da educação ambiente e juventude. É importantíssimo espaço de reflexão e alinhamento sobre as políticas públicas da juventude e desportos nos nossos países. Momento de aproximação e busca constante de mecanismos que facilitem cada vez mais a interação e a troca de experiências e boas práticas dos jovens e desportistas da nossa comunidade. O desporto por si só caminha mas com políticas e métodos melhorados podemos ter resultados mais eficientes e mais eficazes. Por outro lado a ministra ressaltou que a franja juvenil deve continuar como prioridade na agenda dos países da Cplp. Temos desde logo um sinal claro e evidente que devemos continuar a colocá-los no centro das prioridades das agendas de governação dos nossos estados. Precisamos de continuar a buscar as melhores e mais acertadas vias para respondermos aos ingentes e múltiplos desafios que ela ainda atravessa. A responsável explicou o impacto da prática desportiva numa sociedade. Para além de ser um exímio catalisador da saúde e bem-estar da população dos jovens em particular constitui igualmente um veículo fundamental de integração e inclusão social de combate à pobreza e da melhoria de vida das famílias bem como o elevado espírito patriótico dos cidadãos e por excelência embaixador do bom nome dos nossos países além fronteiras. Recorde-se que no passado dia 27 do corrente mês realizou-se o fórum sobre as experiências das políticas públicas e habitação para a juventude da CPLP. O país celebra hoje o Dia Nacional do Idoso as nossas reservas morais e ciclopédias vivas quem tem um avô tem tudo Janete. É verdade Adilson os velhos sobretudo os africanos são o suporte da nossa rica cultura de transmissão oral. E no Moxico a data foi celebrada nesta quinta-feira Dia Nacional do Idoso No Moxico a data foi celebrada com grande alegria no seio dos idosos onde brindaram a todos os presentes com uma cerimônia matrimonial incluindo três noivos na qual o céu se alegrou e os abençoou com chuva. Na ocasião a diretora do lar Nha Cató Loticengo sente-se honrada conviver com a pessoa idosa do referido lar. Estamos felizes e sempre cada vez que chega nesse dia deles eles ficam mais felizes ainda e nós continuamos sempre acompanhando os nossos idosos e nós estamos a gostar que este lar da Rainha Nha Católica de Sengu porque é um espelho mesmo da nossa província. O Gabinete da Ação Social Família Igualdade do Gênero no Moxico na voz da sua responsável enaltece o papel destas bibliotecas vivas e pede que a nova geração deve cuidar e respeitar desta classe. Não há um presente sem que se respeite o passado. Esses idosos muitos deles já contribuíram para que esse país tivesse o êxito que temos hoje e por isso chamamos a atenção a todos os jovens as famílias em particular porque sabemos também que o lugar de idoso é na família e temos vindo a constatar nos dias de hoje muitos velhos são abandonados nas ruas porque são acusados de nomes de feitiçaria enfim então nós queremos chamar a atenção para que a sociedade para que não procedéssemos comportamentos desviantes denegrirmos a posição do idoso mas sim reativarmos o bom nome do idoso porque já veio a contribuir muitas vezes para que hoje nós fôssemos jovens que somos. Dia Nacional do Idoso no Moxico marcado com lances matrimonial no Lar Rainha em Acatolo de Sengo nesta cidade do Luena. Janete amanhã nós vamos exibir uma matéria bastante importante uma reportagem que nós consideramos como reportagem da semana que vai falar sobre o suicídio que é um assunto de extrema importância nos dias atuais. Exatamente veja um pouquinho do que traremos amanhã. Depois de você falar com o filho cinco minutos o filho desaparece. nem mais você ouve a voz nem vê como é que a pessoa se sente como é que a pessoa fica. Na reportagem da semana você vai ver como as pessoas enfrentam um problema de saúde pública. O suicídio o que está por trás dos motivos que levam uma pessoa a tentar dar fim à própria vida. É uma ferida que nunca vai ter cura aqui dentro de mim. Mais de 2.500 angolanos tiraram a própria vida nos últimos três anos. Especialistas afirmam que em geral a depressão está por trás de cada tentativa. Quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo eu nem acredito que eu estava para cometer uma besteira como aquela e que eu iria me privar de viver tudo o que eu estou a viver agora. Para ver amanhã no GiraSol Jornal Reportagem da Semana O Suicídio Para ver amanhã a reportagem da semana E o Bravo da Silva já está do outro lado preparado para a transmissão do jogo de handball no Mundial da modalidade que, ou seja o jogo será diante da seleção francesa A TV GiraSol vai transmitir esses jogos do Mundial de handball e com certeza terá todo o resumo também aqui na nossa TV Os nossos colegas estão todos preparados e atentos para essa grande transmissão Não percam logo a seguir aqui o GiraSol Jornal O Adilson pergunta ao Anselmo se Angola tem chance de ganhar então fique aí para ver se sim ou não Acredito que sim vamos ganhar Vamos ganhar Assim seja e é assim que colocamos ponto final ponto final mais para daqui a pouco vamos seguir agora até Nova Iorque ou melhor até Washington capital dos Estados Unidos da América onde está o custódio Jacinto a acompanhar a jornada do Presidente da República que vai ser ou já terá sido recebido pelo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden Boa noite Janete Meio Dia Boa noite Adilson Garcia e boa noite a toda a audiência da Rádio Geração que nos acompanha a partir da Casa Branca a qualquer momento vai chegar o João Lourenço que vai manter o encontro com o homólogo dos Estados Unidos da América Joe Biden em cima da mesa estarão com certeza os 30 anos de cooperação diplomática entre Angola e os Estados Unidos da América que começaram no ano de 1993 outro assunto em destaque neste encontro entre os 12 estadistas será os investimentos norte-americanos que devem ser feito no nosso país com destaque para o cobertor do Bito o chefe do estado angolano deve chegar por volta das 14 horas e 30 minutos 20 horas e 30 de Luanda são em Washington 14 horas e 1 minuto faltam sensivelmente 29 minutos para que o chefe do estado angolano chegue aqui na Casa Branca a sede política dos Estados Unidos da América o chefe do estado angolano deve passar por esta entrada e ser recebido pelo módulo dos Estados Unidos da América Joe Biden e longas as situações dos deusões onde a diplomacia angolana a culminar com a presença do presidente da República João Lourenço aqui nos Estados Unidos da América nós vamos acompanhar ao detalhe o pormenor a visita do presidente João Lourenço aqui na Casa Branca e nos próximos serviços de informação da Rede Gerasol vamos atualizar a informação Marcelo Luís José Massoco custódio Jacinto a partir da Casa Branca em Washington capital dos Estados Unidos da América boa tarde Boa tarde Jacinto Boa noite custódio Jacinto e assim colocamos ponto final a esta edição do Jornal que volta amanhã boa noite boa noite fique bem até o nosso próximo encontro Tchau Tchau